Estávamos aqui meio cabisbaixo, sem nada pra fazer, com a vontade de gastar o dinheiro, sem ter dinheiro. Aí a gente pensou, por que não ir ao Saara e comprar algumas coisas inúteis que vão ocupar temporariamente o nosso fazer existencial? Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito. E hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês algumas comprinhas de 1,99 que nós fizemos no Saara, aqui no Rio. Uma 25 de março, carioca. Eu e o Guigo compramos coisas lá no Saara, então nós dois vamos mostrar pra vocês quais foram as nossas compras bizarríssimas. Sabe aquele tédio supremo que não dá vontade de fazer nada? O que vocês fazem quando vocês estão nessa situação assim meio cabisbaixo, sabe? Eu acabei me rendendo ao capitalismo. Então pra vocês terem uma noção do nível de inutilidade das nossas compras, uma das primeiras compras que eu fiz lá, esse maravilhoso acessório de beleza que custou apenas R$4,99. Sei lá, mu. Quando você está se sentindo assim num bad hair day, acabou. Qualquer dia pode ser um good hair day. Ai, ai. Pra você se olhar no espelho e reconhecer a mulher que um dia você foi. Coisas de 1,99 hoje em dia é apenas um conceito, né? Porque nada, nada custa 1,99 mais hoje em dia. Eu continuo achando que isso aqui foi um ótimo investimento por R$4,99. É um item que eu espero usar bastante. Não sei se na cidade de vocês tem loja de 1,99, porque quando eu era criança, você entrava na loja de 1,99 e as coisas realmente eram 1,99. Hoje em dia você tem uma loja lá escrito 1,99 de todo tamanho e você entra o primeiro item que você vê a R$30. Agora, esse item que eu vou mostrar pra vocês, ele foi o único item que eu encontrei no Saara que realmente foi 1,99. Já comprei isso antes. Só que aí passou um tempo, assim, e eu acabei descartando ele. E que grande erro eu cometi. Porque às vezes, tudo que você precisa... Quebrou já. Quebrei o negócio já de cara. Às vezes, tudo que você precisa é um coçador de costas extensível. Olha isso. Você pode adaptar ao tamanho da sua necessidade. E ele é portátil. Você pode botar até no seu bolso, em qualquer ocasião. Você tira. Ai, nossa, que é gostoso. Nossa, que assim, ó. Dá até um arrepio, assim, na espinha. Dá até pra espremer espinha nas costas, assim, ó. Você passar com força. Esse daqui é um item essencial pra sobrevivência humana. Principalmente se você mora sozinho. Sabe o que eu já fiz morando sozinho? Eu cocei minhas costas na parede. Tem uma parede, inclusive, na casa do meu vô, que ela tá lixada. Porque de tanto que o meu vô coça a costa nela. Às vezes, tudo que você precisa é um passador de costas. Oi, gente. Eu sou o Guigo. Pra quem não me conhece. E eu vou mostrar as minhas compras aqui. Porque não é só o Matheus que tem dinheiro. Eu, às vezes, também tenho dinheiro. Pouco. Mas ainda tenho. Eu fiz muita compra numa loja de produtos infantis. Às vezes, eu sinto que eu vou conversar com criança. E eu não consigo render. Assunto, sabe? Apesar de que em algumas situações sociais eu ainda me sinto como uma. Eu acho que já tá um gap de geração. Então, eu resolvi comprar coisas pra eu poder acompanhar. A juventude, exatamente. A primeira coisa que eu comprei foi esse pedidão de like. Aprovado pelo Inmetro. Tem tanta gente que não dá like. Vamos comprar nosso like. É um investimento pro canal que a gente tá fazendo com esse like. A única coisa que serve esse negócio é pra gente pedir like nesse vídeo. Então, faça valer a pena. Por favor. Eu não tô conseguindo nomear esse produto. Comenta aí embaixo que nome que você daria pra esse troço. Que custou 4 reais. Outro item que eu comprei é um, realmente assim, uma realização de um sonho de consumo que eu sempre tive ao longo da minha vida. Mas que, como uma criança viada, eu nunca pude ter. Que é esse maravilhoso kit de maquiagem infantil. Um brilho labial e dois batons e um aplicador. Custou uma bagatela de 3 reais e 50 centavos. Então, vocês aí comprando maquiagem caríssima... Gente, no Saara, vocês não estão entendendo. Vocês compram maquiagem por 3 reais. E vêm no formato de boquinha. Tem mais lábio que o Bolsonaro. Ah, então, conteúdo... Ai, que cheiro ruim. Eu achei que ia ter cheirinho de morango. Deixa eu ver qual é o fabricante, pra ver onde é que eu posso ligar se eu perder minha boca. Em caso de sensibilização, suspenda o uso... Sensibilização? Não é sensibilidade? Tipo, você tá sensibilizado. Nossa, estou tão sensibilizado por esse batom. Dá uma grande cor. Eu não tô vendo nada. Fica? Fica. Não, não tô fechando essa nenhuma. Eu só tô sentindo que tem uma substância química na minha boca. A cor não existe. Vou fazer uma Dig Dag Queen, assim, ó. Ai, eu tô triste agora. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que eu tô sentindo um fogo em migamento na minha boca. Tem dias que a maquiagem esconde a dor da alma, né? Outra coisa que eu vejo muito na internet, que eu também não entendo o conceito, é o delírio coletivo por esses negócios de areia que me venderam como areia cinética. Mas foi, tipo, oito reais? Eu não sei. Talvez seja só areia. A areia da praia. Essa daqui é uma areia divertida de modelar animais. Eu tava conversando com o primo do Matheus, ele virou pra mim e falou assim... Vamos fazer uma guerra virtual de Nerf? Que foi uma frase que das palavras que ele usou eu entendi muito poucas. Sabe, assim, eu fiquei muito desesperado. Eu não sabia se eu chamava a mãe dele. Olha, é um macaquinho. Um hipopótamo. Poxa, apenas extinção. Começa que ela não é da cor que a gente comprou, né? Ela é verde. Será que tá foda? Eu não sei como é que funciona. O que eu faço? É, tipo, assim? É meio gostoso mesmo. Vocês querem um vídeo de ASMR de areia verde? Eu acho incrível essa capacidade do capitalismo de, tipo, transformar a areia em um bem de consumo. Olha que fofo! Olha que bonitinho, macaquinho! Nossa, é muito gostoso de brincar. As crianças de hoje em dia, elas tudo com transtorno de ansiedade. Então, eu acho que, tipo, você dá uma areia dessa, a criança, pelo menos, dá uma relaxada. Custou oito reais, gente. A moça me falou que eu ia ser a sensação do recreio. Ela falou que eu nunca mais ia passar um recreio sozinho. Um outro item que eu comprei é este baldinho de itens para a praia. Como vocês sabem, como eu já falei aqui no canal várias vezes, eu não sei nadar. E aí, vai todo mundo pra água e eu fico sozinho na areia. Sozinho na areia. Sozinho na areia. Eu não vou mais sofrer, porque eu tenho um kit de fazer castelinho de areia. É da marca Galinha Lindinha. A prima distante da Galinha Pintadinha. Essa galinha aqui tá praticando falsidade ideológica. Vamos abrir pra ver o que a gente tem aqui? O Inmetro aprovou. É aprovado pelo Inmetro? Uau! Esse tampa é. O batom não é aprovado pelo Inmetro? Não. Eita, p***. Deixa eu ver. Poxa, não vem nada dentro. Eu achei que vinha ferramentinhas de construir coisas. Miséria. Acho que foi R$3,99. Então, acho que eu não posso reclamar muito, né? Mas agora, né? Que eu já comprei. Vou levar e me divertir pra praia. A próxima vez que eu for, eu vou mostrar pra vocês. Se você quiser acompanhar, me segue lá no Instagram. Que quando eu for usar esse daqui na praia, eu vou postar lá. E um outro item que eu comprei aqui por R$2. Foi esse treco aqui. Grudento, nojento e divertido. Três sinônimos que se aplicam a mim. Ele vem com duas fichinhas. Ah, são dois monstrinhos. Faísca e o Shellcon. E aí o jogo se consiste em pegar o monstrinho com esse trequinho. É... Ai! Ai! Perdemos o Shellcon. Inclusive, quando vocês vão pra praia, como que vocês lidam com a praia? Vocês ficam na areia? Vocês sabem nadar pra começo de conversa, né? Porque eu não sei nadar. Uma coisa que eu sou incapaz de fazer é enfiar minha cabeça debaixo da água. Tanto é que quando eu vou na água, eu fico bem paradinho assim. E eu peço, solicito aos meus amigos que molhem a minha cabeça. E aí fica todo mundo me batizando, assim. Pra eu molhar meu cabelo. Esses problemas acabaram com... Nossa, eu rasguei antes de te mostrar. Esses problemas acabaram com o meu óculos de natação Fashion. Deixa eu ver se é aprovado pelo Inmetro. Não é. Sempre mantenha a criança aos braços. Eu não sei porque as pessoas presumem que só crianças podem se proteger na água. Ué, e essa embalagem aqui que tem, tipo, duas embalagens idênticas? Eu tirei o lacre e tem o segundo lacre embaixo. Nossa, é realmente muito pequeno. É pra criança? É muito pequeno. Bom, pelo menos protegido eu sei que eu tô. Ele não me deixa fechar o olho. Tô me sentindo laranja mecânica. Acho que eu nunca passei tanto humilhação pública igual hoje. Outra coisa que eu comprei, que o Matheus também me falou que é um hit entre os jovens, é essa massinha neve. Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que quer que seja. Crianças, você tem menos de 10 anos que tá assistindo esse canal. Número 1, cadê sua mãe? Número 2, é assim? Ai, minha cama. Meu lençol. Uai, como é que brinca disso? É magento. Deixa eu pegar, deixa eu pegar essa. Eu não acredito que você não vai encostar nele. É muito magento. Parece coisa estragada. É exopor esse negócio? Nossa, é nojento mesmo. É nojentaço. Esse daqui foi inútil. Péssimo. Péssimo. Esse foi horrível. Não gostei, esse foi nota zero. Esse aqui vai pro lixo. A melhor coisa que eu comprei foi uma almofada de bug. Olha que lindo. Tão bonitinho. E esse daqui, sem dúvidas, a minha melhor compra nos últimos meses. Gente, apenas 30 reais. Apenas entre aspas. Apenas 30 reais. Não, esse aqui, a pessoa poderia cobrar 100 reais pra essa almofada. Nossa, meu Deus. Pelo bom gosto, pelo design. Como que você encontra uma almofada dessa? Qualidade dessa almofada. Olha só isso aqui, ó. Esse aperto, essa fofura de bug e você não compra. Você é obrigado a comprar um produto de bom gosto, de qualidade. O Guilherme não queria me deixar comprar essa almofada e tal. É estranho ver a cara dele. Se você apoia a compra dessa almofada, comenta aí embaixo. Hashtag Pugs são legais. Se você não apoia, não comenta nada. Que a sua opinião não é querida aqui. A gente também comprou numa lojinha de produtos japoneses, esse chiclete aqui. Não faço a menor ideia do que está dizendo, mas a cara é de pavor. É um limãozinho sofrendo e suando. Então, eu sou um pouco apreensivo com o que vai acontecer com isso aqui. Mas eu vou experimentar. Deixa eu ver. Se dá pra entender. É, não consigo ler nada. Tá, então vamos lá, né? Ele parece uma coisa proibida de cara. Nossa, o cheiro é de bastante limão. Acho que não deve ser tão ruim assim. Tem gosto de quê? De limão. É muito ruim. Nossa, é horrível. Assim, o que que tá acontecendo aqui? Nossa, Guilherme. Você quer outro. Mas é tão impressionante que dá vontade de continuar. Deixa eu pegar outro. Acho que minha boca adormeceu já. Matheus me desafiou no desafio do chiclete azedo. Eu vou ver se realmente é tão azedo quanto ele fala. O cheiro lembra detergente. Desinfetante. Cheiro de sauna. Remete a muita coisa. É ruim. Mas sabe o que é pior? A vida real. É bem ruimzão, mas assim... É ruim. Mas é ruim de um jeito meio fascinante, assim. Chega dessa humilhação. Comenta aí embaixo o que vocês mais gostaram. E se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo aqui no canal, porque a gente tá sempre indo lá. Quando a gente tá com aquele desespero de comprar um item, sem ter que gastar dinheiro. Então, assim... Compras de Saara é uma coisa que nunca vai se esgotar aqui nessa casa. Deixa aí embaixo também quais são as compras de R$1,99 que vocês mais gostam de fazer. As suas preferidas. Não se esqueça de apertar o sininho aqui embaixo também, porque tem muita gente me mandando mensagens falando que não estão recebendo notificações de vídeo. Mas eu percebo que muita gente não recebe porque não está apertando o sininho. Então, se você quiser ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, aperta o sininho aqui embaixo que você sempre vai receber. Vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela se você quiser continuar assistindo. Deixa o gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho